Para quem não me conhece, então, eu sou o Hugo e eu sou gerente de afiliados do Destino Rico. Hoje eu pensei em alguma coisa aqui mais de boa, que a gente ainda não falou, que são o quê? São ferramentas. Por exemplo, que ferramentas? Ferramentas que você pode aumentar a sua base, tipo, por exemplo, assim, você que tem um canal no YouTube, você tem uma ferramenta no YouTube chamada VidLQ. O que ela faz? Ela te auxilia na hora de você analisar os outros canais. Então, para você que trabalha com o Google, ou também com o YouTube, ou com posts no Instagram, você pode usar o Google Trends, que é o Google Trends, você vai fazer o quê? Você vai ver quais são as tendências de palavras-chave, de coisas que as pessoas estão pesquisando. Então, muita gente acaba achando que simplesmente vai fazer algo relacionado ao achismo, né? Porque, tipo, ah, eu vou fazer isso aqui porque eu acho que as pessoas vão gostar. Quando, na verdade, se você for usar uma ferramenta, você for se basear no que as pesquisas estão dizendo, se for se basear no que as pessoas estão procurando assistir, a chance da sua publicação, do seu vídeo, do seu post viralizar ou alcançar mais pessoas é muito maior. Porque não adianta a gente simplesmente achar que vai falar algo porque a gente gosta daquilo e as pessoas vão nos ouvir. Muitas vezes a gente acaba se enganando com isso, né? Não estou falando que não dá certo você simplesmente sair postando conteúdo, mas quando a gente tem uma base, alguma coisa para se basear, fica muito mais fácil. Então, por isso, eu vou apresentar para vocês algumas ferramentas hoje, começando pelo VITLQ, que é uma extensão no YouTube, para quem gosta de procurar vídeos no YouTube, produzir vídeos, e também buscar tendências e ver o que a galera está colocando de palavra-chave, ver quais são as orientações, a descrição, no caso, que a galera coloca as tags no YouTube. E depois eu vou mostrar um pouquinho sobre o Google Trends, que é para você ver sobre as tendências de pesquisa, tendências do que as pessoas estão pesquisando sobre tal tema. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um hackzinho aqui para quem gosta de fazer anúncio também, eu já mostrei semana passada, que é o Ads Library, e também eu vou mostrar para quem gosta de ter os anúncios sempre guardados como exemplo, como que você consegue pegar os anúncios aqui dentro do próprio YouTube. Vamos lá. Aqui vocês estão vendo a minha tela do YouTube, né? Então, basicamente, é padrão para todo mundo. E o nome da ferramenta que eu vou mostrar para vocês é essa aqui, ó. Deixa eu... VITLQ... É uma extensão, é V-I-D-I-Q. V-I-D-I-Q. Você digita no Google, VITLQ, e já vai aparecer. Aqui em cima tem um anúncio, mas aqui embaixo é, ó, vidlq.com, tracinho, barrinha, né, extensão. É uma extensão do Google que, basicamente, você vai instalar aqui. A partir do momento que você fazer a instalação, você consegue fazer um login bem tranquilo com a sua própria conta do Google, porque ela é uma certificada com o Google, então ela tem autorização. Então, em dois, três cliques, você já consegue fazer essa autenticação e fazer login. A partir do momento que você fazer login, toda vez que você vai entrar no YouTube e entrar em algum vídeo, vamos clicar aqui, por exemplo. Eu entrei nesse vídeo aqui e aqui do lado vai aparecer, ó, não sei se vocês estão vendo, mas aqui do ladinho vai aparecer V-I-D-I-Q, né, que é o nome da ferramenta, e vai aparecer alguns dados. Quais dados, por exemplo? Vamos ver, vamos ver aqui. Então, por exemplo aqui, aqui mostra quantas visualizações tem, quais que são as pontuações de SEO, né, da classificação, a duração do vídeo, o tanto de visualização. Mas o que que é o mais importante pra você que grava vídeo no YouTube, pra você que produz conteúdo no YouTube? é esses detalhes aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, tags do vídeo. Renato Garcia, Renato da X6, por exemplo, ele não é um vídeo... Vamos pegar um vídeo de marketing digital pra você que vai fazer um vídeo review, por exemplo, do Destino Rico. Pra você ter ideias de tags, ó, eu digitei marketing digital, o primeiro vídeo que apareceu foi do Alex Vargas, postado há um dia atrás. Ele tem muita autoridade nesse assunto, então, por mais que ele postou recentemente, ele já tem... já tá bem colocado. Olha aqui, vamos ver aqui quais são as tags que ele colocou nesse vídeo. Nossa, poucas tags mesmo, hein? Ah, não, vamos pegar um outro vídeo, um vídeo que tenha mais tags. Aqui o Dioba. O Dioba também, ele posta vídeo sobre marketing digital com dicas. Vamos ver aqui quais são as tags que ele utilizou nesse vídeo. Esperamos que tenha utilizado bastante. Aí, ó. Então, aqui é um exemplo de vídeo que tá colocado em segundo lugar em pesquisas no Google pra marketing digital. E aqui a gente pode ter uma noção de quais foram as tags que ele utilizou pra conseguir rankear esse vídeo. Obviamente, você não vai sair copiando porque aqui tem algumas tags específicas que só ele criou pra rankear o canal dele. Então, aqui, ó. Esses códigos aqui é o código que ele coloca do vídeo. O Dioba é o nome dele. Não faz sentido você rankear um vídeo com a sua imagem com o nome de outra pessoa. Então, você tem que olhar o que faz mais sentido aqui, ó. Marketing digital, marketing digital curso. Então, marketing digital para iniciantes. Como funciona marketing digital. Marketing digital Hotmart. Então, assim, tem uma infinidade de variações aqui envolvendo marketing digital no vídeo de o Dioba. Só que a questão é, o vídeo dele não tá bem colocado só por causa disso. Tá bem colocado pela questão da descrição, pela questão da relevância do canal dele. Então, aqui, ó. O VidQ mostra isso também. Ele mostra, ó. A tag tá com um número bom de tags. A descrição, pô, a descrição tá interessante. Foi bem escrita, tem bastante informações. Tem cartões finais? No caso, telas finais? Tem. Cartões é aquela recomendação que aparece no vídeo. O público tá ok. Tem comentário fixado. Então, tipo assim, quanto mais coisinhas dessa aqui você for preenchendo, é como se fosse um checklist, o VidQ. Ele é um checklist pra você ir fazendo o SEO do seu vídeo. Pra quem não sabe o que é SEO, SEO é Search of Engine Optimization, lá. No caso, é pra você otimizar o seu vídeo, pra ele aparecer organicamente para as pessoas. Então, quanto mais completo aqui o checklist for estando, melhor o seu vídeo vai aparecer ranqueado dentro do YouTube. Então, essa é uma ferramenta essencial, basicamente, eu diria, pra quem quer fazer vídeos no YouTube. Porque você vai conseguir se basear no vídeo das outras pessoas, no que elas estão fazendo, na descrição, nos títulos e nas tags do vídeo. O que eu recomendo? Que você pegue pelo menos cinco vídeos de marketing digital. Pra você, tipo assim, ah, eu tô começando, vou copiar a tag da galera. Não, não copia todas as tags de um canal só. Pega cinco vídeos de marketing digital, abre eles e vê quais são as hashtags em comum. Aí você pega as hashtags em comum e também vai pegando as hashtags que você, pô, acho que essa hashtag aqui desse canal é legal, acho que essa hashtag aqui, esse rapaz aqui colocou, o que essa moça colocou, eu acho bacana. E aí você vai fazendo uma mistura. Então, você pega cinco referências e cria algo totalmente novo. Então, você não vai estar copiando de uma pessoa só. Você vai estar criando uma referência com base no que você acha melhor de cinco coisas diferentes. Beleza. E aí você faz seu vídeo, coloca suas tags, tudo certinho, vai preenchendo e aí depois o vídeo que ele vai te mostrar qual que é a sua pontuação aqui. Mas não se baseie muito nisso, porque pessoas que estão começando agora, canais novos, geralmente fica com uma pontuação baixa, tá? Porque ele se baseia em questão muito de visualização, de comentário. Então, como você não vai ter muitos comentários no início, ele não vai te dar uma pontuação tão alta. Mas o que é o mais legal é que você consegue ver as tags que esses canais usaram para rankear os vídeos dele. Beleza. Essa foi a primeira ferramenta. Então, eu vou mandar aqui no chat, que é a ferramenta para quem quer gravar vídeos no YouTube. Deixa eu achar o chat aqui que sumiu. Pera aí. É, VidKey. VidKey PT Extension. Você digita no Google, já vai aparecer. só não pega o primeiro que é anúncio, o segundo já é a extensão do Google. A partir do momento que você clicar aqui e instalar no seu PC, você consegue fazer login com o seu próprio e-mail, no caso do Gmail. Na hora ele já faz o login, você já consegue olhar no YouTube e utilizar a ferramenta. Beleza. Vamos lá aqui, ó. Aproveitando que a gente está no YouTube, eu vou mostrar para vocês como que vocês pegam anúncios do YouTube para você gravar, para você conseguir salvar o link do anúncio. Tá. Vamos supor que eu vi esse anúncio do Alex Vargas. Nossa, eu achei bacana a ideia e tal. Gostei bastante desse anúncio, mas eu quero salvar ele para olhar mais tarde ou para ter salvo nos meus arquivos aqui. É um pouquinho complicado, tá? De pegar, mas é de boa. Depois que você faz duas, três vezes, você já consegue. Você dá pause no anúncio, vem aqui em cima da tela, clica com o botão direito e clica em copiar informações de depuração. Copiar informações de depuração. O que vai acontecer? Você vai copiar os dados do anúncio. E aí você vem aqui, abre um bloco de notas. A partir do momento que você abriu esse bloco de notas, você dá um Ctrl V, que você vai colar as informações que você copiou. Então, beleza. A partir desse momento que você colou essas informações aqui no bloco de notas, você vem aqui em cima no começo e vai descendo um pouquinho até achar a palavra ad id. ADD, ADD. Porque é o quê? De anúncio, no caso, advertorial. Advert. É o advertorial reference id. Aqui. ADDO. ADDO CID. No caso, ADD ID. É que é esse aqui, esse códigozinho. Y, S, M, G, não sei o quê. Então, você vem aqui, copia esse códigozinho e aqui em cima no YouTube, no caso, você volta lá para o seu navegador e aí vai ter o at, ponto de interrogação, V, igual o código do vídeo que você está assistindo agora, que não é o anúncio. E aí o que você faz? Apaga esse código do vídeo que você está assistindo agora e cola esse código que você copiou ali do bloco de notas. E aí, se você dá um enter, você vai direto para o vídeo do anunciante. Eu tenho hoje três presentes. Ele vai estar não listado. De graça para você. Eu vi aqui. Deixa eu só pausar aqui. Ele vai estar não listado. Aí você consegue o quê? O que você consegue tirar de base nisso? Você consegue ver quanto tempo ele está online, quanto mais tempo... Quanto tempo ele está online? Está desde 2019. A partir do momento que você tem essa informação, você fala assim, pô, se o cara está rodando esse anúncio desde 2019, está com 1 milhão, 400 mil visualizações, não é orgânico, é pago, alguma coisa deve estar dando certo para ele. Então, o que você pode fazer com isso? Você pode se basear no anúncio que essa pessoa fez e fazer um anúncio parecido. Não estou falando para você copiar, mas tirar a ideia dessa pessoa e fazer algo parecido para o seu produto, para o produto que você está vendendo. E aí você consegue ter uma base. Eu estou falando isso para quem não tem base nenhuma. Você pega aí todos os anúncios que você vai vendo, você vai acumulando e aí você faz o quê? Você faz uma análise. Quanto tempo faz que esse anúncio está online? Quantas visualizações esse anúncio tem? E a partir disso, você também pode ver quanto tempo esse anúncio tem. Bom, o cara está com 1 milhão e 400 mil visualizações no anúncio desde 2019 rodando. Alguma coisa ele acertou, ele sabe que esse anúncio está dando certo. Então, você consegue tirar uma base. Pô, esse anúncio dá certo. Em quanto tempo tem esse anúncio? 1 minuto e 53. O que ele fala nesse anúncio? E aí você começa a fazer as análises, vê o que ele fala, vê qual que é o objetivo do anúncio. Por exemplo aqui, esse aqui é um anúncio de remarketing, não é um anúncio para a primeira pessoa. Esse anúncio de remarketing é o quê? É quando a pessoa já entrou na página de vendas, já entrou no checkout, mas não realizou a compra. Então, isso aqui não é para você adquirir um cliente do zero. Esse aqui é um tipo de anúncio que geralmente os produtores fazem, no caso o Tiago Gomes. Então, esse é um anúncio que provavelmente a gente faria. Faria um anúncio para quem já entrou na página, para quem já visitou e tudo mais. Agora, por isso que você tem que prestar muita atenção, não é porque o anúncio está dando certo, está rodando faz tempo, que ele vai servir para você. Eu só estou dando um exemplo de como que você pode pegar o anúncio. E agora, a partir do momento que você salva esse link aqui, se o cara desativar o anúncio, se ele parar de rodar, você vai ter um link do vídeo, porque ele está não listado. Então, você vai conseguir acessar sempre o que você precisar. E aí, você pode fazer um bloquinho de notas aqui com anúncios de marketing digital e colocando os links lá. E aí, você vai conseguir ter isso para sempre. Então, só recapitulando aqui, a partir do momento que você vai entrar no vídeo, vai aparecer um anúncio para você. Dá pause, clica com o botão direito, copiar informações de depuração. Tem duas opções. Você pode também clicar aqui, estatísticas para nerds. aqui, é o mesmo código. Só que, mano, esse código não dá para copiar. Você teria que digitar ele manualmente. Só que, a chance de você errar uma letra é muito grande. Só que, o que eu prefiro? Eu prefiro abrir um bloco de notas e ir lá. Mas aqui também dá. Só que, eu vou ter que clicar aqui e tal. Eu vou ter que ir lá. Eu estou no vídeo lá. Aí, beleza. Eu quero pegar o anúncio. Aí, eu venho aqui. Y, S, M, C, G. Só que é tudo maiúsculo. O Y é maiúsculo. Igual, no caso. Y, S, M, C, G, minúsculo e tal. E aí, você vai. Então, por isso que eu prefiro copiar as informações e colar num bloco de notas, que eu acho o código e já copio e colo, do que ficar digitando. Porque, às vezes, eu erro uma letra, acho que acertei e perco o vídeo. Perco o anúncio, entendeu? Mas, beleza. Para YouTube, basicamente, são esses dois hackzinhos aí, que é o VidKey, né? Que é a ferramenta para você ver as tags e o SEO do seu vídeo. E as informações de depuração dos anúncios, que aí você consegue salvar os anúncios. E se o anunciante parar, você consegue ter o acesso ainda a esse anúncio da mesma forma. Agora, para o Google. Para o Google, não. Vamos para o... Vamos deixar para o último, o Google Trends, que é mais da hora. Vamos para o Ads Library. Semana passada, eu falei sobre o Ads Library e eu vi que muita gente não sabia dessa ferramenta, que é uma ferramenta própria do Facebook. Mano, é uma ferramenta... Se eu não vou falar... Cara, é uma ferramenta quase que essencial. A partir do momento que você descobre que ela existe, ela... Mano, é a mesma coisa que você fala assim, ah, vou fazer um anúncio e eu vou ter que abrir o Ads Library. Porque você vai começar a se basear em anúncios a partir dele. O que é o Ads Library? Você vem aqui e digita no Google, ADSLibre, que é o quê? Biblioteca de Anúncios do Facebook. Ads Library. E aí você clica no primeiro link que aparecer. Ou se não for um anúncio, né? Você sempre pula os anúncios. E aqui você vem aqui, ó. Seleciona Brasil. Categoria de Anúncios. Todos os anúncios. E aí, magicamente, você digita uma palavra-chave aqui. Por exemplo, Alex Vargas, que é a nossa base de pesquisa pra tudo. Não tem pra outro. Alex Vargas aqui. E aí você... Ó, tem que cuidar que tem muitas páginas genéricas. Então você tem que sempre pegar... Geralmente, quando você digita o arroba do Instagram, tá vinculado ao Facebook. Aí é o certinho. Digita Alex Vargas aqui. E clica. Ih, status do sistema. Ah, tá. O que vai acontecer aqui? Vai aparecer simplesmente todos os anúncios que estão online do Alex Vargas agora. E... Ah, e tá. E daí? O que eu ganho com isso? O que você ganha com isso? Você, tipo, simplesmente tem a base de todos os anúncios que o cara tá rodando desde o início que ele começou. Mas o anúncio precisa estar online, tá? Ele não vai mostrar os anúncios que estão desativados. Então, o que eu quero dizer com isso? Todos esses anúncios que vocês vão estar vendo aqui, o anunciante tá rodando agora. Se ele desativar o anúncio agora, para de aparecer aqui pra você. Então, todos esses anúncios que estão online aqui, nesse momento, são anúncios que estão rodando e estão funcionando. E a gente parte do mesmo princípio. A gente começa a olhar o filtro dos anúncios por tempo. Por quê? Porque o tempo é um dos maiores indicativos de que um anúncio está dando certo. Seja no Google, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook. Porque não faz sentido uma pessoa deixar um anúncio rodando por muito tempo se ele não tá te dando resultado. Então, a nossa métrica central de olhar os anúncios de outras pessoas é o tempo. Se a pessoa tá rodando aquele anúncio há um tempo maior do que um, dois meses, quer dizer que aquele anúncio tá dando certo. Senão, não faria sentido. Ela só estaria gastando dinheiro. Ou se o cara tem um gestor de tráfego meia boca. Porque daí o cara não sabe analisar as métricas e tá torrando dinheiro do produtor. Mas que não é o caso. Você se baseia em pessoas maiores. Pessoas que são mais... Umas referências centrais no mercado. Porque aí você sabe que o cara tem uma equipe boa. Ele sabe o que ele tá fazendo geralmente. Então, é por isso que você tem que pegar uns anúncios que estão mais tempo rodando. Não adianta você pegar aqui o anúncio que o Alex Vargas subiu hoje e querer rodar na sua campanha. Porque provavelmente é um teste que ele tá fazendo. Então, é aquela parada que eu falei semana passada. Se baseia nos anúncios mais antigos. E aí você pode criar a base de anúncios pra você também fazer os seus próprios anúncios. E é aquela... E é o princípio de tudo. Não copia uma pessoa só. Tipo assim, não tô falando pra você copiar todo mundo. Tô falando não se baseia em uma pessoa só. Pega cinco, seis referências do mercado. Vê o que eles estão fazendo de parecido. E cria algo em cima daquilo lá que você tá vendo que tá dando certo. Então, você fala assim... Pô, eu vi aqui que cinco pessoas estão criando anúncios da cor vermelha. Pois, isso não pode ser uma coincidência. Então, você vai lá e começa a adicionar a cor vermelha nos seus anúncios. Ah, tô vendo aqui que cinco pessoas estão fazendo... Três pessoas estão fazendo anúncios com headline em cima e texto embaixo. Ou vice-versa. Ah, isso não pode ser uma coincidência. Então, você vai lá e testa pra ver se realmente isso aí tá fazendo diferença. Tomar um guaranazinho aqui só pra glicose. Dá um pico. E é isso. Essa ferramenta aqui não é praticamente... Não é uma ferramenta fora do Facebook, uma ferramenta externa. É uma ferramenta do próprio Facebook. Então, vamos ver aqui alguém... Vamos ver uns anúncios aqui. Sei lá. Isso aqui é basicamente... Você tem que pegar assim... Pô, gostei daquele cara. Gostei. Eu vi um anúncio dele. Não sei o quê. Eu queria saber mais. Ah, você vem aqui no Eslibra, digita o arroba dele no Instagram ou o arroba do... Vamos ver aqui, ó. Arroba Pablo Marçal. Pablo Marcal. Aqui, ó. Pablo Marçal 1. Vamos ver se ele tem algum anúncio rodando. Porque ele tá fazendo um lançamento. Provavelmente vai estar rodando alguma coisa. Aqui, ó. Todos os... 26 resultados. Todos os anúncios do Pablo Marçal que estão rodando atualmente. Ou seja, se ele tá aparecendo aqui, é porque está ativo no gerenciador de anúncios dele. Então, você pode se basear. Ele tem um anúncio um pouco diferente, que é geralmente o anúncios com ele falando, né? Que é um pouco mais exclusivo já pra audiência, pra quem já conhece ele, porque ele é maior. Mas tem vários exemplos aqui que você pode adquirir de headline, de estrutura de anúncio, de texto. Tem muito... Tem muito texto. Muita gente que toma ban em texto, cara. Porque o texto, ele é muito delicado. Você digita uma coisinha errada aqui, você já toma ban. Então, você pode ver como que eles podem... Como que as pessoas aí do mercado, os maiores, eles são agressivos ainda, mas usando outras palavras. Então, você consegue... Você começa a ver a copy da galera, a copy que a galera usa pra anúncio. Um Max Petters é um cara que faz bastante anúncio, de certa forma, agressivo, mas sem parecer que é agressivo. Então, aqui, ó. Ele tem... Esse rapaz aqui, ele tem uns anúncios bem criativos. Ele usa, por exemplo... Esse anúncio que eu vi dele hoje aqui é de um quebra-cabeça. Ele usa uma analogia do quebra-cabeça pra falar de anúncio. Aqui também tem outros anúncios que ele quase não aparece. É mais narrado e aparecendo imagens. E tá dando muito certo também. Como vocês podem ver aqui, ó. Desde o... Deixa eu ver aqui mais pra baixo. Ó, desde o dia 25 de março ele tá rodando esses dois anúncios aqui. Então, provavelmente tá dando certo em alguma coisa. E é isso. Esse é o Ads Libre. Ele, basicamente, é o fenômeno do Facebook. Pra Facebook, basicamente, é isso. Esses hackzinhos, eu passei também, semana passada, do Facebook Insights, né? Só que era mais pra criação de público, não ferramenta. É uma ferramenta, mas é uma ferramenta de criação de público. E agora eu vou passar pra vocês aqui o Google Trends. Que é uma ferramenta muito boa pra você descobrir tendências. Porque, basicamente, na ferramenta do Ads Libre ou do VidQ, você tem que digitar algo específico e procurar dentro daquele vídeo. Agora, no Google Trends, você consegue ver o que as pessoas estão pesquisando relacionado àquele assunto. Então, como que eu vou fazer isso? Você, basicamente, vem aqui no Google, digita Google Trends, Google T-R-E-N-D-S, Trends, e dá um Enter. A primeira opção que vai aparecer aqui já é o Google Trends. Você dá um clique em cima e você já vai entrar na página do Google Trends. Então, insira um termo de pesquisa ou um assunto. Bom, o termo de pesquisa é mais específico, é marketing digital. Agora eu quero saber sobre o assunto ganhar dinheiro. Vamos ver. Ganhar dinheiro. É um termo de pesquisa. Ele mesmo já falou que isso aqui é um termo de pesquisa, não é um assunto. Ganhar dinheiro. A pontuação. Basicamente, aqui em cima você vai ter a palavra que você digitou, assunto ou termo de pesquisa. Aqui vai estar no Brasil, últimos 12 meses. Aqui você vai filtrar por tempo, né? Você pode filtrar por tempo. Eu recomendo sempre nos últimos 12 meses, que é o tempo mais... Melhor que a gente tem para análise, de comparação. E aí, o que vai mostrar aqui? De 0 a 100 é o número de interesses. Não é pesquisas ainda, tá? De 0 a 100 é o número de interesses das pessoas nesse assunto. Então, aqui, em maio de 2020, o interesse era 50, 60, 60. De 0 a 100 era 58. E aí foi caindo durante o ano e tudo, tudo, tudo. E aí, janeiro de 2021, isso deu um pico. E agora a gente está acompanhando esse pico aqui. Atualmente, a gente está em 90. Tipo assim, é uma qualidade muito boa, é uma frequência muito alta. Então, você está vendo que o assunto está em alta. Acima de 70 já é um assunto muito em alta. Acima de 50 já é um assunto muito em alta. Então, o que a gente vem descendo aqui? A gente pode ver quais são as sub-regiões que mais pesquisam sobre o assunto agora, atualmente. Que, pô, Amazonas, Maranhão, Roraima, Piauí, Tocantins, são estados novos, relativamente novos. Eu não sabia que esses estados estavam pesquisando. Até uma novidade para mim aqui. Até vou pesquisar mais sobre isso depois. Aqui, assuntos relacionados. Ganhar dinheiro. Coinmaster, ganhar dinheiro no Coinmaster. Kawaii, aqui, por que o Kawaii está tão estourado? Mais de 4 mil por cento. Por que está todo mundo sendo patrocinado por essa porra aí de Kawaii no Instagram? Todo influencer que tem no Instagram está falando de Kawaii. Mano, eu nunca vi tanta gente falando disso aqui nos últimos tempos. Então, o que o Google está mostrando? Baixou hoje. Baixou hoje? Ó, só que eu não pesquisei sobre Kawaii aqui, por exemplo. O quê? Ganhar dinheiro. E tem muita gente falando sobre Kawaii. Então, o que o Google Trends faz? Ele te mostra coisas que têm a ver com ganhar dinheiro que estão em alta. Então, aqui, ó. Aqui são assuntos relacionados. Coinmaster, Kawaii, PicPay, Home Office. Opa! Como assim Home Office? Eu não coloquei isso na minha pesquisa. Então, você começa a prestar atenção em palavras aqui que podem ter a ver com marketing digital, que você pode usar para vender o destino rico. Então, você pode usar, tipo, nos seus vídeos no YouTube. Como ganhar dinheiro Home Office? Como ganhar dinheiro em casa, entendeu? Você começa a puxar títulos de vídeos, títulos de anúncios, títulos de publicações que têm a ver com esses trends aqui. No caso, as pesquisas que estão sendo mais feitas atualmente. Aí, aqui, ó. Loja virtual, por exemplo. Só que aqui está mostrando um. Está mostrando cinco assuntos aqui. Pode falar, Marcílio. Hugo, uma coisa que eu vi, cara, foi numa live do Thiago Fonseca. Que uma sacada que ele deu foi sempre de você procurar colocar a palavra como no meio dos anúncios. Porque como se tornou a palavra mais usada em todo tipo de pesquisa na internet. Tipo, como, sei lá, como engravidar, como fazer café. Mano, sempre a pessoa vai colocar a palavra como no começo de cada pesquisa. Porque ela está querendo aprender alguma coisa. Sim. Então, aqui, ó. Isso também é relacionado ao dinheiro. Aqui do lado, ó. Você já pode ver que aqui, ó. Aqui a gente estava falando de assuntos, né. Então, o Google Trends, ele separa por assuntos e consultas. O que que são os assuntos? O assunto é algo mais genérico. Por exemplo, assim, Coin Master, PicPay, Home Office. Então, agora, as consultas é o quê? Como ganhar dinheiro com o Kawai? Como ganhar dinheiro com o Kawai 2021? Como ganhar dinheiro com o Kawai? Como ganhar dinheiro online na hora? Com o livro? Como ganhar dinheiro? Então, tipo assim, ó. Mostrando 1 de 25. Então, você pode vir aqui, ó. Passando. Aqui, ó. Está tendo aumento repentino. A gente consegue ver que isso aqui está sendo muito buscado. Então, o que que você pode tirar disso? Você consegue fazer vídeos no YouTube porque eles são... O YouTube e o Google são ferramentas de pesquisa. Então, a partir do momento que você está vendo que as pessoas estão pesquisando isso, elas pesquisam tanto no YouTube quanto no Google. Só que muito mais no YouTube porque é mais fácil você ver o vídeo de alguém explicando. Então, você consegue tirar aqui, ó. Algumas dicas de título propriamente dito para o YouTube. E aqui, ó. Como ganhar dinheiro no Coin Master? Como ganhar dinheiro no Eduz? Caraca, está em 7.1. Ó. Um aumento repentino. Está em ascensão. Dica de vídeo. É... Vamos ver que Kawai aqui está cheio mesmo. Como ganhar dinheiro no Eduz? Coin Master. Como ganhar dinheiro vendo anúncios? Ó. Você pode, tipo assim... Você pode basicamente fazer um vídeo no YouTube falando assim... É... Cinco maneiras de ganhar dinheiro na internet. Aí você fala da maneira de ganhar vendo vídeo no YouTube. Fala da maneira de ganhar com loja virtual, com a iMaster. E a última maneira, você deixa por último. Cria um suspense e fala assim... Aí depois você pode fazer, tipo, por exemplo, uma propaganda do Destino Rico. Ou do marketing digital. E aí você oferece o Destino Rico na descrição como a melhor opção. E foi a opção que você escolheu. Entendeu? Então aqui no Google Trends você consegue ter várias ideias sobre vários assuntos. Aqui... E aqui, ó. Tem várias páginas indo para frente. Não é porque essas pesquisas estão aqui para trás que elas não são boas, tá? É que realmente essa questão do Kawai está muito estourada. Então ela pega ali os tops, tops 10, tops 15, só de Kawai. Agora o que estiver para trás ainda vai ter muita pesquisa. Porque, por exemplo, aqui, ó. Aplicativos para ganhar dinheiro em 2021. A Hotmart, a Monetize e a Eduz são aplicativos. Então você pode utilizar isso aqui como um título para fazer um vídeo sobre marketing digital e vender o Destino Rico. É... Aplicativo que eu usei para faturar R$1.500 no último mês. Porra, olha o nome do... Olha o título de vídeo para o YouTube. Então a pessoa fala assim, ah... Pô, da hora, vou ver isso aqui. Aí você vai lá, explica como funciona a Eduz, que é um aplicativo, é uma plataforma também. Você consegue baixar no seu celular, você consegue trabalhar, pegar os links por dentro. E aí no final você faz a recomendação do treinamento que você fez para aprender tudo isso e conseguir faturar, entendeu? Então você começa a ter várias ideias. Tipo, porque é aquilo que eu falei lá no início. Muitas vezes a gente vai no achismo. Fala assim, ah... Eu acho que se eu falar sobre isso vai dar bom. Mas de onde que você tirou isso? Às vezes você conhece muito bem o seu mercado. Às vezes você conhece muito bem o marketing digital. Você realmente tem um know-how para falar, para ter ideias, milhares de ideias da sua mente. Mas que não é o meu caso e acho que não é o caso da maioria. Você não vai ter várias ideias o dia inteiro. Então você usa métodos e ferramentas para você conseguir ter fontes ilimitadas de ideia. Porque a questão da viralização, a questão de você pegar visualizações, não é você criar algo do zero. É você fazer o que as pessoas estão procurando. E aí você usa essas ferramentas e se basear naquilo, tá ligado? Então é basicamente isso. A live está acabando já. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa aí. E espero que vocês, acima de tudo, utilizem o que eu ensinei aqui para vocês venderem mais também. Que esse é o nosso objetivo. Fazer que vocês evoluam nesse mercado. Então se um de vocês já saírem utilizando essa ferramenta aqui que eu passei hoje, os métodos, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado a todos que participaram. Tenham uma ótima noite. Amanhã a gente está de volta. Anotem suas dúvidas no decorrer do dia. E quando você chegar na live, pode perguntar que a gente vai estar aí para ajudar. Valeu? Uma boa noite a todos. Grande abraço. Valeu, Gão. E é nóis. Falou, Manó.